Meu nome é Thiago Parente, eu sou Daí Rancho e hoje eu estou aqui para conversar com vocês, infelizmente, sobre um assunto muito sério. Vocês, obviamente, já viram o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. É a pior catástrofe que o Estado já enfrentou, talvez que qualquer Estado do Brasil tenha enfrentado. Infelizmente, essas catástrofes, essas intempéries de grande escala estão se tornando cada vez mais frequentes e a gente precisa se colocar no lugar de quem está passando por isso agora, porque poderia estar acontecendo com qualquer um de nós. O que a gente vê são cenas de guerra, são cenas que a gente via antes em imagens de furacão, de tornado, de vulcão, de maremoto. São cidades praticamente inteiras que sumiram, foram varridas pela força da água e milhares de famílias, dezenas de milhares de famílias que perderam absolutamente tudo. E a gente precisa se mobilizar para ajudar essas pessoas. Então, o que a gente gostaria de propor é um movimento do agro pelo Rio Grande do Sul, o agro pela R.S. Existe uma instituição que chama Desenvolve Pecuária. É uma instituição séria que está recebendo donativos, que vai fazer o acompanhamento desse dinheiro até a ponta para garantir que ele chegue às famílias que realmente precisam desses donativos. Do nosso lado, eu já fiz a minha doação. Nós decidimos na iRancho que vamos doar três meses das assinaturas dos nossos clientes, nossos irmãos no Rio Grande do Sul para essa instituição. E vale a pena o comentário de que muitas vezes numa tragédia desse porte, na primeira semana surgem muitas doações. Mas o trabalho de reconstrução é um trabalho que leva meses, talvez anos. Então, a gente precisa estar atento, a gente precisa realmente mobilizar a nossa força para apoiar essas pessoas que precisam reconstruir as próprias vidas do zero. Um outro aviso importante é cuidado com as doações. Existem muitas instituições sérias, mas existem também muita gente má que está pegando dinheiro para si próprio, que está entregando donativos para a gente que não precisa. Então, existe um número importante de corrupção associada a esse momento. Isso é nojento que alguém consiga buscar vantagem própria em um momento como esse. E o último recado, pessoal, é que para quem perdeu tudo, qualquer coisa faz toda a diferença. Então, doem o que puder doar. Com certeza vai fazer muito bem alguém que está no momento de desespero, de desamparo, de sofrimento, que perdeu tudo, que perdeu um ente, que perdeu um filho, que perdeu uma mãe. Então, vamos apoiar, vamos nos juntar. Isso aqui poderia estar acontecendo com qualquer um de nós. Então, vamos nos mobilizar e vamos estar prontos para ajudar os nossos irmãos gaúchos que precisam e quaisquer outros que possam vir a precisar. E nós precisamos também exigir que o nosso Estado esteja pronto para esse tipo de evento. Porque, a exemplo de outros países, existem forças nacionais muito grandes, mobilizadas para lidar com esse tipo de catástrofe. E aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos... Nós estamos vendo diversos Estados enviando bombeiros, enviando forças de segurança para apoiar o Rio Grande do Sul, mas nós não temos uma unidade preparada e mobilizada para atender qualquer região do Brasil nesse tipo de situação. Então, vamos apoiar. Um abraço.